Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Estudo de Domingo. Hoje é dia 3 de maio de 2020. Aqui é André Moraes, analista de investimentos. E vamos lá para mais uma semana de muita volatilidade. Vamos primeiro falar da semana que passou, para depois chegar numa semana que já promete uma segunda-feira nervosa. Então vamos lá. Na semana anterior a gente teve uma recuperação. Para quem não se lembra, duas sextas-feiras atrás a gente teve lá a saída do Moro, do governo, fazendo várias acusações ao presidente Bolsonaro, criando no mercado uma lambança total. O mercado que estava rompendo uma região de resistência na quinta-feira acabou recuando um pouco na quinta-feira e caindo muito na sexta. Pois bem, a gente começou uma recuperação a partir de segunda-feira. Mas olha só que interessante. Durante todo esse processo de lateralização no mercado, a gente marcou no gráfico regiões de suporte e resistência. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, isso aqui foi o início do mês de abril. Então a gente vinha aqui, batia aqui em cima, perto dos R$ 81,500, voltava perto dos R$ 76,00. Ficamos fazendo essa... Vai em cima, vai embaixo. Apesar de não ter tido movimento nas blue chips, muitas empresas, como por exemplo, via varejo, empresas do setor de construção civil, empresas do varejo em geral e até de outros setores andaram bastante. Até que saíram boas operações. Bom, isso aqui foi quinta-feira e essa aqui já é a abertura de sexta. Inviabilizando, a gente mantém esse ponto aqui como ponto de suporte. Isso não acabou. A gente sabia que, poxa vida, está caindo, está feio, não sei o que vai acontecer. A gente só sabe que aqui em cima tem um ponto de resistência. Beleza. O mercado na segunda-feira começa a se recuperar e a partir daí surgiram boas operações. Porque na segunda-feira uma ou outra coisa já deu sinal. Não teve muita entrada na segunda, mas na terça-feira teve. Inclusive uma em positivo, que era uma operação de swing trade, e que começou e acabou no mesmo dia, porque a positiva subiu 20 e tantos por cento. Mas, e o que é uma coisa completamente incomum, só é possível em momentos como esse ou num gap por conta de uma notícia. No caso da positiva teve nada. No meio do pregão começou a subir, a gente conseguiu entrar num bom momento e ela subiu até o alvo final da operação. Bom, mas enfim, o mercado na terça-feira dormiu perto de novo do ponto de resistência. A gente, claro, atento a isso. Abriu quarta-feira gap de alta novamente, até que na quinta-feira, com a queda do mercado americano, voltou para a consolidação. Então a gente, que teve o ponto de resistência rompido, quer dizer, porra, agora podemos subir tranquilo, né? A gente também pode desistir dessa linha, tá? E agora não tem mais nenhum ponto relevante. Quer dizer, agora a gente entende que, aliás, agora não, né? Eu acho que já há muito tempo a gente entende que o mercado não tem uma tendência bem definida. Apesar dele dar sinais de que era para vender aqui embaixo e de que era para comprar aqui em cima, ele acabou não fazendo nada representativo. Como eu disse, muito por conta das blue chips. Eu acho que quem esqueceu esses ativos, os 20 ativos de maior despesa no Ibovespa e só tradou ativos de menor liquidez até conseguir um desempenho razoável. Quer dizer, com muito trabalho, esquecendo o tempo gráfico dos maiores, olhando mais o gráfico de 60, tentando medir muito bem o risco, até foi possível ganhar alguma coisa. Mas, com ativos que têm menos relevância no Ibovespa. Porque a Vale ficou lateral, as siderúrgicas ficaram laterais, os bancos até caíram um pouco, né? Enfim, o que se mexeu foi realmente o que tem menos relevância para o mercado, o que não é um ativo que todo mundo acompanha, né? Mas, de qualquer forma, foi exatamente o que acabou se mexendo, tá? Bom, legal. A gente pode dizer que quinta-feira corrigiu um pouco. Se fosse só isso, beleza, voltamos na média, né? Agora vamos ganhar força para subir e, quem sabe, tentar fazer novo topo. Porque, no gráfico de 60 minutos, a gente tem subido com uma intensidade pequena, né? Com um monte de vai e vem maluco, né? Se você colocar a grade, por exemplo, aqui, de variação do Ibovespa, mesmo ele tendo caído 3% na sexta-feira, olha só, a gente teve uma porção de ativos, né? Caindo 10%, caindo 8%, caindo 7%, caindo 6%, caindo, né? Então, a gente teve, realmente, um monte de ativo caindo muito mais que o mercado. Da mesma forma que, em dias que o mercado sobe 2%, 3%, você vai ter uma porção de ativo subindo muito mais que o mercado, né? Para esse momento, né? O que não é tão comum, essa grande variação para um aumento de menor volatilidade. Pois bem, qual é o problema para essa semana? Sexta-feira a gente ficou fechado e, sexta-feira, o mercado americano caiu 2,5%. O nosso índice ADR caiu mais de 3,5%. Porém, ali a gente tem que levar em conta que tem que contar com a variação do dólar, que a gente não sabe qual é, porque o dólar estava fechado. Mas, indica, antes de qualquer coisa, né? Uma abertura em gap de baixa. E, além disso, o SP500 futuro americano também já está aberto, nesse momento, 7h38 da noite, caindo 1,24%. Ou seja, se fosse para chutar uma região para abrir o nosso Ibovespa, assim, se o cenário fosse, se fosse agora 10 horas da manhã, o cenário fosse esse, a queda lá de sexta-feira, né? Mais uma queda de 1,25%, a gente poderia estar voltando de novo aos 76 mil pontos. Quer dizer, toda aquela alta que a gente teve a partir daqui, né? A partir lá do dia 20 de maio, foi-se embora com dois dias de queda, né? Então, aquela história e a velha máxima do mercado subindo de escada e uma escada rolante, né? Porque não demora tanto para subir também, né? Tem subido com bastante força até, né? Mas descendo, não de elevador, de queda livre, né? De um dia para o outro, aí vai abrir com a queda bem forte, assim como foi essa queda aqui atrás, daquela quinta-feira. Esse aqui é um gráfico de 60 minutos, então esse aqui foi uma hora de quinta-feira, de sexta-feira passada, perdoe, de duas sexta-feiras atrás, quando teve lá a saída do Moro do Governo, né? Então, provavelmente, eu vou até abaixar um pouco aqui, né? Acho que existe até essa possibilidade, né? De nas primeiras horas do mercado a gente chegar de novo a 76 mil pontos. Ou seja, a gente fica no gráfico de 60 minutos e já estamos também no gráfico diário, sem uma tendência definida. Semana passada eu falei, gente, tem pouca coisa o que se fazer, né? Eu gosto de chegar no estudo de domingo e indicar um monte de ativo para vocês. Pois bem, hoje a gente está do mesmo jeito. Por quê? Simples, né? Porque primeiro não se sabe nem como é que vai ser o gap de amanhã. E com esse gap, muitos ativos que nesse momento têm riscos pequenos, terão riscos grandes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aliás, dois exemplos, um de compra e um de venda, né? Já aqui no Swing Trade a gente pode trabalhar com as duas coisas, tá? Vamos começar com um exemplo interessante de compra aqui, que eu estava olhando, inclusive, na quinta-feira, né? Que foi o último pregão que a gente teve antes do feriado, que é a Azul, tá? Azul, ela está, desde o início do mês passado, batendo nessa região aqui de 17,40, 17,50, perdendo força e voltando. Imaginei que, se ela conseguisse romper essa região, poderia ganhar força e subir, até porque é uma das maiores quedas acumuladas aí, desde quando começou, desde a quarta-feira de cinzas lá, depois do carnaval, tá? Já tinha um stop grande, né? Um stop em 16,10. A gente, é claro, calibra isso, diminuindo o tamanho do capital que você vai colocar no ativo, né? E entendia que esse rompimento poderia dar aí uma boa possibilidade de operação, tá? Perfeito. Agora, por quanto que vai abrir a Azul, que é uma das mais afetadas, né? O mercado está caindo por vários motivos, né? Continua um desarranjo político muito grande aqui no Brasil, uma falta de acerto aqui no Brasil entre os poderes, né? Cada um fala uma coisa, um Estado quer ficar, fazer lockdown, o outro quer reabrir, o presidente está na rua, no meio da multidão, quer dizer, não se fala a mesma língua, quer dizer, enquanto não se fala a mesma língua, né? Piora, né? A situação, mais tarde a gente vai reabrir, quer dizer, mais tarde a economia volta ao normal. Lá fora também, nos Estados Unidos, alguns Estados voltando, outros não, enfim. Nada está tão bem definido em relação à duração dessa quarentena que a gente vive, quer dizer, essa semana, né? Se tem menos a ideia de quando as coisas voltam ao normal do que a gente tinha há duas, três semanas atrás, né? Então, de qualquer forma, isso é extremamente prejudicial para a Azul. É de se imaginar que mantendo esse cenário de, neste momento, SPKINs 1,40, né? Com o acumulado de sexta-feira, que isso aqui já abra, pessoal, abaixo do que seria o ponto de stop. Quer dizer, o stop, que é 16,10, de repente, se a Azul abrir com um guepão de baixa, né? A gente já vai abrir rompendo o que seria o ponto de stop. Então, aquele risco que era de 8,59, de repente vai para, sei lá, 12%. Só para vocês terem ideia, a DR de Azul, na sexta-feira, que estava fechada aqui, caiu quase 10%. Ou seja, se o dólar tivesse ficado no 0x0, coisa que é improvável, né? A gente já teria rompido esse fundo. Quer dizer, com mais essa queda acumulada, se vier hoje, né? Se o SPKINs cair, pode ser que a Azul abra 15,30. Aí o risco que era de 8% vai para 20. Como é que a gente vai fazer uma operação assim? Então, você desiste de fazer uma operação, porque o risco é tão grande e o mercado tão improvável, tão difícil, que a gente não consegue pensar numa operação como essa. André e venda, né? Porque o que mais tem neste momento é papel que está exatamente igual, por exemplo, esse aqui, Lean X3. Dá uma olhada nesse papel, tá? Se a gente for procurar, a gente vai achar uns 50 papéis que têm essa mesma condição. É um papel que fez um fundo aqui embaixo, subiu com força, coisa que todo mercado fez em algum momento, em três pregões, mas fez, né? Depois virou aquela lambança de consolidação e tal, não sei o quê. E agora está olhando para baixo de novo. André, você não acha que se esse fundo for rompido, por volta aí de 2020, existe a possibilidade da gente testar esse fundo anterior e, portanto, caberia uma venda em linches em mais 50 papéis aí? Acho. Acho sim. Vamos para o gráfico de 60 para a gente ver como é que seria essa operação, tá? Tem um fundo aqui. O que você está me falando é que se esse fundo for rompido, a gente vende, né? Porque existe uma possibilidade do preço do mercado vir aqui, né? Isso que você está falando é olha onde que está o topo anterior, tá? Olha o tamanho do risco, 20%. É difícil também assumir uma operação neste momento de venda com stop de 20%, não é? Porque a gente viu, por exemplo, positivo essa semana num dia subir isso, né? Ou seja, percebe que essa volatilidade sem direção novamente, né? No domingo, aumenta os riscos, né? Então, e na venda todos são assim, gente. Olha, eu tenho uma lista, né? Que está aqui. Vou mostrar para vocês, né? Que tem todos esses papéis que estão aqui, ó. São por volta de 150 papéis, ó. Tá? Eu clico aqui em ativo, né? Tem o primeiro. aliar. E vou um por um, tá certo? A Ambev, né? Parecido aí com o que a gente falou de Linches 3. Vou passando por um. Se você vê lá, Alpa 4, também parecido. Auzo 3, se romper o fundo. Você tem um monte de ativo que tem exatamente essa condição. Para falar a verdade, pessoal, entre 45 e 50 ativos que tem essa condição. Ou seja, venda com stops gigantescos, tá? Neste momento, eu não me amarro mais nessas vendas. Tá? É aquela história que tem hora que o risco é tão grande que se cair e eu prefiro ficar de fora e aplaudir quem conseguiu pegar ele no começo do que assumir um risco como esse. Tá? Enfim, é pelo menos a minha opinião. Eu vou continuar achando a mesma coisa e repetindo a mesma coisa para vocês, tá certo? Tem hora de comprar, tem hora de vender e tem hora de ficar de fora. Eu tenho que ter a liberdade para falar para vocês, olha, agora é hora de compra ou agora é hora de venda, mas também tem que ter a liberdade de falar que agora é hora de ficar de fora. Tá? E para a grande maioria dos papéis, pelo menos segunda-feira vai ser essa hora. Pode ser que o mercado abra e se recupere a partir dali. mas, cara, isso vai depender de um gráfico intraday de 15 minutos. Eu não vou falar sobre isso com vocês com o mercado que nem abriu ainda, né? Pode ser que amanhã, segunda-feira, eu faça um vídeo falando, olha, aqui pode ser legal, né? Mas nesse momento não tem condição nenhuma da gente falar disso. Tá? Agora, se o mercado cair, como eu disse, os riscos são tão grandes que eu não enxergo nenhuma possibilidade. Agora, se o mercado, assim como fez semana passada, a partir da abertura de segunda-feira ganhar força e voltar a subir, tem alguns ativos aí que ainda, dependendo do tamanho do risco, dá pra gente olhar. Eu vou falar um pouco deles rapidamente, tá? Porque são poucos. E depois quero dar uma passada nos ativos que o pessoal do Telegram me pediu pra olhar. Aliás, se você não participa ainda, deixa eu só passar números de agora, tá? São 25.499 inscritos no nosso canal, tá? Se aproveita, se inscreva lá, é gratuito. É só clicar aqui no link aqui abaixo. A gente passa bastante informação legal, vem fazer parte dessa turma aí com a gente, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada então nesses ativos. começando com Carrefour, tá? E deixa eu mudar de gráfico aqui, pessoal. Vou preferir utilizar esse aqui, tá? CRFB3, né? CRFB3. É tudo tão enrolado, tudo tão enrolado. Acho que na hora que eu falei tava aqui, deixa eu... Então, ó, aqui embaixo, tá? Tem um link do Telegram, tá? Se inscreva, é só clicar no link que você vai conseguir se inscrever. É gratuito, tá? Além disso, tem um segundo link abaixo, tá? Nós faremos no mês de... no próximo mês, maio, então em junho, tá? A terceira turma de mentoria. Tem muita gente que me pergunta, André, quando que vai ser a próxima turma e tudo mais? que é um... A mentoria é um programa, assim, bem completo, coisa de pegar na mão e ir pra frente durante muito tempo, pelo menos três meses com todo mundo. Muitos que fizeram a primeira mentoria ficaram pra segunda, pelo menos pra parte prática, pra receber calls e tudo mais e tal, pra me acompanhar durante o mercado. Eu, a partir de junho, vou estar exclusivo pra quem tá fazendo essa mentoria durante o pregão, falando de mercado, falando de operações, mostrando possibilidades. A gente vai abrir inscrições a partir do dia 15, dia 20 de maio, tá? Se você quiser já deixar seu nome e e-mail pra gente entrar em contato, até porque os primeiros, a primeira leva tem sempre um desconto, no segundo link aqui embaixo tem como você já fazer a inscrição, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu gosto de falar dito isso, essa semana, a gente conseguiu fazer o que a gente fazia no gráfico diário no gráfico de 60 minutos, que é conseguir identificar rompimento de linha de tendência. A gente conseguiu identificar um emprio 3 que deu uma belíssima operação que, não sei se felizmente ou infelizmente, já foi finalizada, tá? E aí, estudando o mercado, eu percebi que Carrefour tem uma linha de tendência como essa, tá? Até mais extensa, eu gosto, quanto mais longa é a linha, quanto mais vezes o mercado tiver tentado chegar perto dela, mais representativa ela é, tá? Eu tenho certeza que o gap de baixa, caso aconteça na segunda-feira, o que é muito provável, vai fazer o preço amanhecer aqui embaixo, mas como o estudo de domingo é um estudo semanal, é bom a gente ficar atento, tá? Porque se esse ativo se recuperar em algum momento e estiver rompendo essa linha de tendência, acho que vai valer a pena, claro, né? Tendo um stop adequado, pensar numa operação, tá? Então, essa é a primeira que eu queria falar com vocês. A segunda, por incrível que pareça, é Embraer, né? Eu vi quando o acordo dela com a Boyne furou, muita gente falando, ih, agora ela vai cair, né? esse aqui foi o dia que saiu o anúncio, né? Do dia que saiu, quer dizer, da primeira hora que saiu até agora, ela já subiu 21%, né? como é difícil a vida, né? De quem opera opiniões, né? Que acontecem quando sai alguma notícia, né? Deve ser muito difícil, eu não sei como é. Eu já fiz isso, mas faz tanto tempo que eu já esqueci, né? Mas eu lembro, era doído, tá? Mas, de qualquer forma, isso, graças a Deus, já ficou para trás, né? Então, é muito mais fácil, se você gosta de fundamento, focar no longo prazo e operar o fundamento, e se você gosta de curto prazo, ficar de olho no gráfico, né? E o gráfico fala para mim que a mesma linha de tendência que a gente tem em Carrefour, a gente tem em Braher. Então, pode ser que a gente consiga, nesse rompimento, como eu falei, provavelmente vai abrir em queda, o risco vai estar grande, mas durante a semana, se você recuperar e romper essa linha, enxergo aí alguma oportunidade também em Braher, tá? Terceiro ativo, já é um dos mais pedidos aqui, pelo pessoal do Telegram, né? Que é Klabin, tá? Klabin, vamos lá, já se recuperou bem, né? Se a gente colocar num gráfico semanal, a gente percebe que ela está acima da média móvel de 72, o gráfico diário já está, já não tem mais cara de tendência de baixa, né? E o gráfico de 60 minutos está passando por uma correção, mais uma correção perto do topo, tá? E como esse movimento desse setor é meio contracíclico, né? De repente, uma queda de mercado pode dar uma oportunidade nesse rompimento de topo de 18,33, tá? É claro que a gente só precisa tentar entender como é que vai ser a abertura desse negócio na segunda-feira para saber o tamanho do stop. mas a partir de 18,33 também acho um ativo interessante, tá? Outra que chama atenção, aliás, o setor inteiro, né? Porque tem menos volatilidade, não é legal de operar, porque não é aquele ativo que sobe 20% no dia bom, mas também não despenca 18, 20% no dia ruim, né? É exatamente light, tá? Eu gosto muito dessa região de 12 reais para pegar o rompimento caso ele aconteça. Mesmo problema dos outros ativos, né? Como a gente imagina que se nada mudar no SP500 Futura, a gente vai abrir em gap de baixa, precisa saber o tamanho do stop para quando isso aqui romper os 12 reais dar para a gente aí uma possibilidade de operação, tá? E o último ativo que eu separei como um interessante para a gente namorar, quem sabe é para dar entrada terça, quarta-feira, se o mercado se recuperar, é exatamente esse ativo que é o, que é Meal 3, tá? Nesse rompimento de 3,60, tá? Mesma coisa, não faço ideia de por quanto que vai abrir na segunda-feira, imagino que com baita gap de baixa, não sei o tamanho que vai ficar de stop, mas com o passar da semana eu vou vigiar esse rompimento de 3,59, porque entendo que com o Meal pode ter a partir desse momento também uma subida forte do mercado, tá bom? Queria dar bastante atenção ao setor de exportação de proteína, porque é um dos mais pedidos aqui no Telegram, começando então com o BIF3, tá? Fez uma onda 3 para cima, já bateu a projeção de 100, 127, 161, quer dizer, isso aqui realmente se recuperou, né? Se a gente for observar a BIF3, né? Ela tá, o gap, né? De quarta-feira de cinzas, né? Opa! 27, quanto que foi? Quer dizer, ela tá acima do preço que tava, né? Na quarta-feira de cinzas, né? Então, já se recuperou por completo aí de toda a queda, né? Enfim, uma das poucas, mas muito bonita, né? Teve forte aí no começo da semana, e como eu falei, é outro setor que é um tanto quanto conta-cíclico, né? Em relação ao Ibovespa, né? Enfim, acabou perdendo um pouco de força nesses últimos momentos, mas, pra vocês que gostam, né? Eu entendo que esse é o ponto de resistência dela, você pode até trazer um pouco mais assim, eu vou pegar o teto aqui, né? Ou seja, acima desses R$13, tem outra oportunidade de compra no ativo. Não é nenhum ativo que eu tenho costume de fazer operações, eu não tenho alguma dificuldade de encontrar o ponto correto aí de entrada nesse ativo, tá? Mas, pra quem gosta, fico muito atento ao rompimento desses R$13, como é contra-cíclico, de repente, você tem, com essa abertura em queda, até uma possibilidade aqui de ganho de força e romper esses R$13, mais rápido que o resto do mercado, tá? Outra muito pedida é JBSS3. Vamos lá. Também passando pela mesma correção, também tem, em momentos anteriores, nesse ponto em que parou de subir, uma resistência importante, também fica interessante pra compra, acima de R$24,40. Imagino que é por isso que o pessoal pediu tanto pra olhar esses ativos, tá? Neste momento, o stop seria abaixo aqui de R$23,19, precisa ver como é que eles vão estar, como é que esse stop vai estar a partir da abertura de amanhã, tá? E Mafrig, que é até mais pedida que JBSS, tá? Mas é a mesma condição, tá? O mercado passou por um pouco de correção, quarta e quinta, acima dos R$13,00, Mafrig é muito bonita, por enquanto o stop é abaixo de R$12,07, tá? Então, o setor tem a mesma condição. Imagino que com um pouco de força na matéria-prima vendida, na proteína, essa semana, o setor tem tudo pra romper essa resistência e se ir embora, tá? Só tem que tomar cuidado pra diversificar também em relação aos setores. Não dá pra comprar o rompimento das três, porque você vai ficar com capital muito grande num único setor, tá? E pra finalizar, o ativo mais pedido do Telegram é exatamente Vale, tá? Um ativo que deu, inclusive, né? Um sinal de que, assim como o Ibovespa, de que agora eu vou, né? Rompendo essa região de R$45,92, eu falava R$46,00, né? Mas acabou voltando com muita força na sexta-feira. A gente até de manhã... Na quinta, perdoe. Até de manhã já falava que as ADRs estavam caindo forte, tá? Anglo-América, BHP, lá em Londres, na sexta-feira caiu bem. Ou seja, ela provavelmente vai amanhecer por aqui, né? Entre R$43,00 e R$42,00. Ou seja, perdendo por completo, né? Qualquer possibilidade aí da gente imaginar uma tendência de alta no ativo, né? E fica numa daquelas condições, né? Oh, meu Deus, o que fazer, né? Porque a gente... Pra comprar, você não tem tendência de alta, né? Você pode até trazer pra um gráfico intraday e tentar pegar no contrapé o que eu chamo carinhosamente com os meus alunos, né? De operação Nutella, né? Quando o mercado começa a subir, você tenta no intraday e se der certo, você leva pra um tempo maior. Mas aí você precisa, primeiro, de experiência com gráfico intraday. Outra coisa é tempo pra ficar na frente da tela do computador até o dia inteiro, né? Coisa que não é todo mundo que tem tempo pra isso. Ou você espera ter tendência, pelo menos no gráfico de 60, coisa que pra vale pra grande maioria dos ativos, né? Ainda vai demorar, tá bom? Bom, então, pessoal, o cenário pra abertura de segunda-feira, com as informações que eu tenho agora, com o SPI 500 caindo mais 1,26, né? Que tá agora, acumulando com a queda que ele já fez e que os ADRs fizeram na sexta-feira, é um cenário aí de correção da alta da semana passada, que a gente teve até quarta-feira, o que impossibilita da gente falar de trades aqui no Estúdio de Domingo. É, que fase, né? Porque, poxa vida, além de não poder sair de casa, e no meu entendimento é o que é certo, né? Quem pode, fica em casa pra ajudar a gente a sair dessa condição o mais rápido possível, né? A gente tá, pelo menos no domingo, sem muito trade pra fazer, né? Tendo que sambar. Eu chamo isso de mercado de trincheira, né? Como na guerra de trincheira, você levanta, dá um tiro e volta pra dentro da trincheira, senão você é acertado, né? São operações muito rápidas, difíceis de fazer, que dependem de antecipação, de saída parcial, de final, de movimento de stop, e que aí, depois de um mês, né? Quanto que a tropa avançou? Aí você fala, putz, não avançamos nada, né? É assim que tá o capital de quem tá fazendo swing trade nesse momento. E não adianta, né? Tem gente que aí age como se estivesse prevendo o futuro, fala que vai subir, aí sobe um pouco, daqui a pouco já devolve. Aí na hora que cai, o cara que falou que era venda fica em tudo quanto é a rede social, tá vendo, não avisei. Aí o cara que falou que era compra, some. Aí sobe outro dia, o cara reaparece. Assim, no final das contas, né? Até parece mais fácil nas redes sociais, mas pode ter certeza que quando o mercado não anda para lado nenhum, não é ruim. Agora, quando ele anda para lado, para cima e para baixo, sem direção é pior ainda. Volatilidade sem direção é pior ainda, tá? Tá todo mundo com dificuldade no swing trade nesse momento por conta aí dessa falta de direção. Muita volatilidade, mas falta de direção. Isso, claro, é compensado. Quem faz day trade tem se dado bem, as day trades têm fluído muito bem. Quem investe no longo prazo já teve aí dois meses de oportunidade de pegar aquele parte do caixa que tinha, que deixou, que ganhou e ir alocando em ações que a maioria delas acabaram subindo bem, enfim. Mas especificamente para o swing trade a gente está vivendo um momento um pouco mais difícil, tá certo? Mas ninguém, pelo menos aqui, nunca prometeu que isso aqui é um mar de rosas, tá certo? O que a gente promete é sempre buscar tendência. Quando tem, a gente está no jogo, quer jogar, mas quando não tem é preferível ficar de fora e é claro, durante a semana coisas que vão aparecendo a gente vai avisando aonde? No Bom Dia Mercado todo dia 9 horas da manhã mesmo que você não possa assistir às 9, assiste gravado depois aí a gente vai encontrando uma outra oportunidade. Tem saído bastante coisa legal por lá. Então fica o convite também. No mais, deixo para vocês um grande abraço, força e cuide bastante da mente, tá? Tome chá, café, se gosta, tá? Fique aí com as pessoas com quem você pode conviver, converse bastante, né? Manter a cabeça no lugar que isso daqui a pouco passa, tá? Não tem bem que seja eterno nem mal que dure para sempre, né? Daqui a pouco as coisas vão se resolvendo, ficando mais fáceis, não em relação ao mercado. O mercado está tudo certo, né? A gente está sabendo que jogo a gente está jogando e tudo mais, né? Em relação à nossa vida, daqui a pouco as coisas vão entrando nos eixos, né? E para que isso aconteça precisa de muita ajuda nossa. A primeira, a gente resolve ficando em casa, quem pode, né? Vai sair, coloca a máscara, né? Enfim, fazendo a coisa certa. E a segunda é quem pode, não é todo mundo que pode, mas quem pode tem que enfiar a mão no bolso e tirar para ajudar quem não pode. Porque depois que a gente resolver esse problema do coronavírus, vai vir uma crise que vai, talvez aí, matar, né? Mais gente de fome do que vai morrer de coronavírus e que hoje a gente que pode precisa ajudar, tá? A gente já fez um pouco, quer dizer, muito pouco ainda, né? Mas nós aqui que acompanha o canal, né? Já fez um pouco, a gente conseguiu, através de uma venda de livros se afastando da manada, né? Que eu tinha aqui em casa, né? Ajudar uma das instituições que precisam de ajuda que é o Hospital de Câncer de Barretos, que cuida de um outro tipo de doente que também é todo especial, né? E semana que vem a gente vai ter mais uma novidade. Vamos tentar ajudar um pouco mais, tá certo? Então, se pode, ajuda e vamos que vamos. Até domingo que vem, se Deus quiser, falando de trade, né? De um monte de oportunidade, né? Tomara que de compra. Neste momento, acho mais fácil sair compra do que venda, né? Mas, do jeito que tá, tanto faz. Pode ser de compra, pode ser de venda. De qualquer forma, um abraço pra todos vocês. Belíssima semana, tá? Tenha uma semana abençoada e se Deus quiser, domingo a gente tá aqui de volta pra mais de tudo. Domingo, até mais!